Três grandes nomes da MPB são destacados nesta edição do canal Vitrola Online. Mário Reis, Moacifranco e o nordestino Amazã, eles fazem aniversário. Dos anos 20, Mário Reis, ainda jovem, passou a tomar aulas de violão com o compositor Sinho. E este, impressionado com a interpretação que o aluno dava aos seus sambas, convidou-o a tentar uma gravação. No carnaval de 1929, duas canções lançadas por Mário Reis gozaram de grande popularidade. Dorinha, meu amor, de freitinhas e gosto que me enrosco de Sinho. Enquanto com seu vozeirão o desponta nos anos 60, Moacir Franco, cantor, compositor, autor, apresentador de TV e político brasileiro filiado ao Cidadania. Na MPB as composições de Moacir são ecléticas, ritmadas nos boleros, desfilam nas marchinhas e embalam em baladas românticas e até bem agitadas no rock'n'roll. Tudo isso notabilizam até hoje o também humorista Franco. O nordestino Amazã, nascido em Campina Grande, no ano de 1989, lança sua carreira solo com LP Naturalmente. E assim começa uma carreira de sucesso crescente. Notável poeta, a poesia chegou primeiro na vida de Amazã, aos 12 anos, quando escrevia Versos de Cordel. No ano de 2009, ele lançou o seu livro, O Morrimado. E assim é a Vitrola Online. Parabéns à MPB, parabéns à Moacir, Mário e Amazã. Visite nosso canal no YouTube, Gerardo Anésio, Vitrola Online, chegue lá e seja bem-vindo. Forte abraço e até lá.